Música Boa noite pessoal, hoje nós vamos tratar de direito constitucional. Hoje eu digo que os concursos públicos, o direito constitucional é a matéria mais importante. Por quê? Porque todos os demais ramos, estragando de direito, em todos os demais ramos, vão encontrar sua fundamentação na Constituição Federal. E nós vamos aprender certinho o que esses conceitos, Constituição, Direito Constitucional, Poder Constituinte, ao longo da aula de hoje. É uma aula um pouco teórica, então pode ser uma aula um pouco maçante, porque é respeito mesmo de teoria da Constituição. E nas demais aulas, nós teremos seis encontros de direito constitucional, já é um pouco mais dinâmico, porque a gente passa a estudar os artigos em si. Só que esse inicial, como é um pouco conceitual, nós vamos citar poucos artigos da Constituição. É mais uma aula teórica mesmo. O direito constitucional seria a matéria mãe, vai encontrar fundamentos, fundamentos todas, até mais. Aí eu trouxe alguns conceitos, que são conceitos de alguns doutrinadores conhecidos. E a partir desses conceitos, nós podemos ter uma ideia resumida do que seja o direito constitucional. De José Afonso da Silva, que é um clássico, estudioso do direito constitucional. Ele define, configura-se como um direito público fundamental, por referir-se diretamente à organização do Estado, à articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Por que se diz que é um direito público fundamental? Porque, como eu já falei, é a base do nosso direito. Não só do direito público, mas também do direito privado, que vai buscar o seu fundamento na Constituição. Em direito, nós temos uma divisão didática, que é o direito público e o direito privado. O direito constitucional se enquadra no direito público, que é aquele relacionado, não a relações particulares, mas, de um modo geral, aos interesses sociais e pertinentes a uma coletividade. Além do direito constitucional, são outros exemplos. Por exemplo, é o direito administrativo, direito penal. Já no direito privado, nós encontramos o direito civil e o direito empresarial. Sendo o constitucional o direito fundamental, porque é a partir dele que nós teremos a organização de todo o sistema legislativo, nosso ordenamento jurídico, assim como a do Estado. A organização e a estruturação do Estado, nós vamos buscar na Constituição. Um outro conceito, um pouco menor, e que eu gosto bastante, é do professor Tirley da Cunha, que afirma que cabe ao direito constitucional investigar, estudar e sistematizar normas e instituições que compõem as bases e elementos fundamentais do Estado. Então, principalmente, o direito constitucional, ele se ocupa dos fundamentos do Estado. É direito institucional fundamental por tratar da estruturação do próprio Estado. Qual que é a natureza? Como já comentamos, é um ramo do direito público e é diferenciado em relação ao outro constitucional do direito em virtude de sua força normativa e por sistematizar princípios de outras áreas, como direito penal, processual penal e eleitoral. Como nós comentamos até na aula de ontem mesmo, que uma disposição do Estatuto do Desarbamento foi considerada inconstitucional. E como que ela foi considerada inconstitucional? É porque aquela disposição era incompatível com a nossa Constituição. Então, essa é a relação do direito constitucional com o direito fundamental de uma nação. E tudo terá que estar de acordo com a nossa Constituição. O objeto é a Constituição Federal e também a Teoria da Constituição, que é essa matéria que nós vamos estudar hoje. Tem um trecho aqui que eu não vou comentar agora, porque ele é bem teórico, que é sobre a evolução do constitucionalismo. Nós vamos ver desde o período antigo até a modernidade. Então, isso fica depois no material de vocês para a leitura. Vamos agora passar direto para a Constituição. A Constituição é a nossa lei maior e a chamada Carta Magna. Então, todo Estado, o Estado hoje moderno, tem uma Constituição para regularizar a sua própria organização, estrutura, assim como os poderes que o compõem. E dependendo do sentido que nós vamos utilizar na definição, nós temos conceitos diferentes. A sociologia vai buscar um conceito para a Constituição, ou a política, outro, e também o próprio direito. Para o nosso objetivo geral em Constituição, o conceito simples consiste na lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estrutura do Estado, a organização e a formação dos poderes, forma de governo, distribuição de competências e direitos e garantias fundamentais. Então, para ser considerada uma Constituição, no mínimo, tem que se conter a organização e a estrutura do Estado, que aí engloba a sua forma de governo, divisão de competências e separação dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Eu trouxe as principais concepções de Constituição, da forma que eu falei, de acordo com a concepção sociológica, política e jurídica. Qual que é a importância? Esse pedaço parece um pouco chato para estudo, Só que nós vamos ver que vocês precisam, para as questões de concurso, memorizar apenas uma frase de cada concurso, de cada conceito. Pelo que eu já observei nas questões, não se costuma cobrar para algum dado. É uma frase em específico e aquele em que depende aquela concepção, porque a cada modelo nós temos um representante. A primeira é a concepção sociológica, que é de Ferdinand de La Salle, do século XIX. Para Ferdinand de La Salle, a Constituição é produto da soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Nesse sentido, a Constituição real e efetiva não é uma norma jurídica, mas um fato social. Assim, a Constituição não é aquilo que está escrito, mas é a realidade que impõe. Então, aqui para La Salle, nós vamos ter duas formas de Constituição. A escrita e a real. E ele considera que a Constituição efetiva é essa Constituição real, porque se a lei não corresponder com a realidade social, não é efetiva. Ela só existe como uma simples folha de papel. Então, nós temos aqui a escrita como uma folha de papel. O que é importante lembrar desse conceito? Essa frase que está sublinhada, que é uma frase que geralmente é folgada nas questões, o que é, em síntese, a Constituição sociológica? Diz que a Constituição é produto da soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Então, nesse conceito, vocês vão ver depois um material que eu discorri um pouco mais a respeito. Mas o que vocês têm que lembrar de essencial é isso. Soma real de poder. Soma dos fatores reais de poder da sociedade. Conceito sociológico de Ferdinand La Salle. E que Ferdinand La Salle faz essa diferença entre Constituição escrita e Constituição real? Que ele diz, se nós temos um texto constitucional que prega inúmeros, por exemplo, direitos fundamentais, mas na realidade a sociedade não usufrui desses direitos, esses direitos não são respeitados, então essa não é a Constituição efetiva. Porque efetivo é aquilo que acontece como fato social. Tendo essas duas diferenças. Aqui no texto ele ainda diz, é, trago pela doutrina a vez, como folha de papel, que seria a Constituição escrita sem efetividade, ou ainda com um pedaço de papel. E quando nós tivermos uma Constituição real, que é compatível com a Constituição escrita, aí nós estaríamos na situação ideal. Já que a Constituição, o texto de lei, equivale à realidade da sociedade. Aí nós estamos diante da Constituição ideal. Mas isso não é comum de acontecer. Nós podemos tirar por base a nossa Constituição de 1988. Nós lemos a Constituição, é um texto lindo, maravilhoso, parece até uma poesia, mas quando comparamos com a nossa realidade social, não equivale. Um exemplo é o salário mínimo. Na Constituição, diz que o salário mínimo deve atender a todas as necessidades do cidadão, com moradia, alimentação, lazer, transporte, saúde, educação. Mas na prática, nós já ensinamos isso que acontece. Com um salário mínimo, um cidadão, uma família, não consegue ter todas essas garantias que a Constituição diz que esse salário deveria garantir. Deveria conseguir garantir. A outra concepção é a concepção política de Carl Smith, que também é muito fácil de associar. Por quê? Qual que é o trecho fundamental dessa definição? Essa Constituição é uma decisão política fundamental. Então, nesse, nós já temos uma associação de palavras, que eu acredito que ajuda na memorização. E o que Carl Smith nos traz? Que a Constituição deve estruturar e organizar os elementos essenciais do Estado, sendo a Constituição um produto da vontade do poder constituinte. E, Carl Smith, divide as normas presentes no texto constitucional em Constituição e leis constitucionais. Enquanto aqui tinha a divisão entre Constituição escrita e Constituição real, aqui nós temos Constituição... 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 Então, a Constituição, como uma decisão, uma decisão política fundamental, ela se enquadra aqui como a Constituição propriamente dita. E, segundo essa concepção, ela deve trazer sobre a estrutura e organização do Estado, direitos e garantias fundamentais. Seria aquilo que realmente é importante na estrutura de um Estado, que não poderia ser disciplinado simplesmente por leis intraconstitucionais. E as leis constitucionais é tudo aquilo que não está dentro desse conteúdo essencial, mas que consta no texto constitucional, que consta no caso, como exemplo, seria na nossa Constituição. Temos aqui os três, que seriam as matérias pertinentes a essa Constituição propriamente dita. É pertinente a direitos fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes. Então, a Constituição propriamente dita a Constituição propriamente dita. A Constituição propriamente dita a Constituição propriamente dita. O que nós temos que guardar nessa concepção política? Que Constituição é a decisão política fundamental e nela, o que deve conter nessa decisão política fundamental? Direitos fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes, que é a chamada Constituição propriamente dita. E a outra separação que é feita por Carl Smith, que é as leis constitucionais. As leis constitucionais, é todo o conteúdo que está na Constituição, mas não é pertinente a nenhum desses três ramos. Por exemplo, a nossa Constituição de 1988. Tem uma disposição a respeito do colégio, se eu não me engano, de São Pedro, do Rio de Janeiro, que diz que ele deveria permanecer na ordem da União, na órbita federal, esse colégio. Vamos pensar, o que uma lei fundamental tinha que disciplinar, quem que irá administrar um colégio, um colégio específico. Então, nessa concepção, isso aí, essa disciplina sobre o colégio, seria uma lei constitucional, mas não uma Constituição propriamente dita. Porque é algo desnecessário, não precisaria constar na Constituição, poderia ser disciplinado por qualquer outra lei. Depois nós temos aqui o conceito jurídico, a concepção jurídica de Constituição, que é de Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, a Constituição é uma norma jurídica pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. É a norma superior e fundamental do Estado, que organiza e estrutura o poder político, limita a atuação estatal, estabelece direitos e garantias fundamentais, individuais. Nesse trecho, nós observamos que até se assemelha à concepção política, por dizer que a Constituição também trata da organização e estrutura do poder político, do Estado, e estabelece direitos e garantias individuais. Só que Hans Kelsen vai buscar a fundamentação da Constituição, e essa fundamentação é no próprio direito. que é no sentido lógico-jurídico e jurídico-positivo. Vamos ver se dá um espaço aqui. e aí Amém. 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 Que é uma lei pressuposta, na verdade, não existe. Não existe concreta, escrita. Só é pressuposta, lei potética fundamental, que estaria acima da Constituição e que tem apenas um mandamento. Deve-se respeitar a Constituição. E esse é o sentido lógico-jurídico. E como toda lei tem um fundamento acima, a Constituição também precisa de um fundamento. E aqui foi criada a lei hipotética fundamental. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem ir perguntando, mas esses conceitos são bem teóricos mesmo. Então, a princípio, quem nunca escutou esses conceitos, pode ser um pouquinho complicado. Mas aí depois, na explicação do material, também dá pra entender. Aqui, como comentado, a Constituição em sentido lógico-jurídico é a norma fundamental hipotética. Fundamental porque é nela que está o fundamento da Constituição. Hipotética porque não é uma norma aposta, é apenas pressuposta. Não é uma norma positivada, é apenas uma pressuposição que essa norma existe para fundamentar a Constituição. E no sentido jurídico positivo, norma positivada suprema, que é a Constituição. Fundamento das outras leis. E tem uma concepção, que é a mais simples dessas quatro, que é a concepção cultural. que o que nós devemos lembrar nesse sentido? Que ela vem trazer a Constituição global. E o que é essa Constituição global? Já é um sentido até intuitivo, que ela diz que Constituição é a soma de todos os outros conceitos. Então, a Constituição vai somar o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico, formando uma Constituição completa, uma Constituição global. Então, conforme o conceito de Natália Masson, para essa concepção, a Constituição se fundamenta simultaneamente em fatores sociais, nas decisões políticas fundamentais e também nas normas jurídicas de dever ser pungentes. Ou seja, congrega todas as concepções anteriores. Agora, resumindo, para a gente encerrar o assunto. Você disse que vai somar o conceito sociológico, jurídico e político? É, político. Tem um esquema aqui, que não está aqui no meu material. Mas, resumindo, depois ele vai dar para vocês, que é um resumo de cada sentido. O que eu quero? Que vocês guardem o conceito essencial de cada um desses, assim como de quem é a Constituição. Porque, dessa forma, vocês não vão ter mais problema com esses conceitos. Uma hora ou outra, em prova, nós sempre encontramos essa questão. E é simples. Mas, se não tem a memorização, acaba errando. Então, sociológico, só repetindo como forma de revisão. Sociológica, laçalho. Para me memorizar, o que eu utilizo? Eu digo que esse S combina com esses dois S de laçalho. S e S. Uma forma de memorização. E lembro da frase curta, que Constituição é a soma dos fatores reais do poder. e que é essa divisão entre a Constituição escrita e a Constituição real. Aqui na política de Carl Smith, eu acho que o nome Carl Smith combina com política. É uma associação minha. E aí, o que ele diz? Bem simples. Constituição é a decisão política fundamental. O conceito jurídico de Hans Kelsen, que eu acho um pouquinho pior. Mas, nele, basta lembrar, sempre que esse conceito estiver numa questão, eles vão trazer sobre isso aqui, sobre a lei hipotética fundamental. É o principal ponto lembrado dessa teoria de Hans Kelsen, dessa concepção. E a cultural? A cultural nem é tão comum assim de ser cobrada. Ela nós devemos lembrar de uma Constituição global, que utiliza todos os outros conceitos para dizer o que é, todos os outros termos para dizer o que é uma Constituição. Estou tomando aqui só um pouquinho. Por mais que essa hierarquia das normas seja criticada, como eu disse, na prática nós utilizamos. Então, essa é a chamada Pirâmide Hans Kelsen, em que a Constituição está aqui no topo. Depois nós vamos ver, ao longo das aulas, que nós temos leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos e atos normativos gerais, tudo nessa pirâmide. O que nós observamos? Que sim, uma tem que estar atendendo o outro, mas o principal é aqui na Constituição. Então, todos, mesmo estando aqui embaixo, ele vai estar ligado aqui, na Constituição, porque todos devem respeitar o topo, está de acordo com a nossa Constituição. E aí, nesse tema, embora a gente vá falar depois, é importante falar dos tratados internacionais. Não sei se vocês já acompanharam, que há, dependendo de como esse tratado, do que se trata e como ele foi aprovado, ele se enquadra em um lugarzinho diferente dessa pirâmide. se for tratado sobre direitos fundamentais e for aprovado pelo Congresso Nacional pelo rito de uma emenda constitucional, que nós vamos ver ainda nesta aula, como que deve ser esse rito, ele é equiparado às emendas constitucionais. As emendas, nessa pirâmide, ela está um pouquinho abaixo da Constituição. e a Constituição é a lei originária e as emendas às modificações que é feita nela. Então, esses tratados, se aprovados da mesma forma delas, são considerados emendas. Mas o que acontece com os tratados sobre direitos fundamentais que foram aprovados sem seguir esse rito? Se temos decisão do Supremo Tribunal Federal, se o tratado foi aprovado, mas não seguiu o rito da emenda e é sobre direitos fundamentais, ele fica aqui logo abaixo. Ele está abaixo da Constituição, só que acima das leis intraconstitucionais. E, agora, mais uma hipótese. E se o tratado não trata de direitos fundamentais? Aí, ele está aqui junto com as leis complementares e ordinárias. Mais para frente, a gente vai ver certinho tudo sobre essa pirâmide. Continuamos, a partir do momento que nós vimos os conceitos de Constituição, nós temos que saber a sua classificação. A classificação é inúmero, então tem classificação para todos os gostos. Eu escolhi aqui as mais cobradas. A classificação contra quanto à origem. Analisa a força política responsável pelos surgimentos da Constituição, ou seja, quem elaborou a Constituição. nós temos a Constituição Democrática, que tem vários sinônimos, popular, votada ou prolongada, que é elaborada por um órgão constituinte composto de representantes do povo, uma Assembleia Nacional Constituinte, e eleitos para esta finalidade específica, criar uma Constituição. A nossa Constituição, que é a Constituição de 1988, ela se enquadra como democrática, porque foi eleita uma Assembleia Constitucional para criar essa Constituição. Então, o povo, que é o titular do poder, elegeu seus representantes para que fizesse a sua lei fundamental. Nessa categoria, nós também temos a Constituição outorgada, que também é conhecida como imposta que decorre de um ato unilateral de vontade política soberana do governante. É a Constituição imposta por quem detém o poder e não por representantes do titular que ocorre. No Brasil, nós tivemos que são consideradas Constituições outorgadas as de 1824, que ainda é uma Constituição elaborada por Dom Pedro e a Constituição de 1969, que é do período militar, porque o povo não escolheu seus representantes para fazer essa Constituição. Um governo fez essa lei fundamental e impôs a sua aplicação. E ainda a Constituição cesarista, que é uma Constituição outorgada, porém é submetida a uma consulta popular com o intuito de aparentar legitimidade. Essa Constituição cesarista é bem parecida com a outorgada, porque um governante vai elaborar essa Constituição e impor ao povo. Só que para tentar dar uma legitimidade, o que vai fazer? Vai pedir uma consulta popular, como se o povo pudesse decidir e fazer a sua própria Constituição. mas não é, já é um texto pronto, isso é apenas aprovado. E aí, essa Constituição cesarista pode ocorrer por referendo ou plebiscito. As diferenças nós ainda vamos ver, só que resumindo, o referendo é uma consulta posterior. A lei já está pronta e o povo titular do poder constituinte é consultado a respeito. Já no plebiscito não, há uma consulta anterior sobre o assunto. A segunda forma de classificação é contra o modo de elaboração. critério, é a maneira como se deu o surgimento. Aí nós temos a histórica e a dogmática. A histórica é aquela formada lentamente por meio da gradativa incorporação de usos, costumes, precedentes e documentos escritos à vida estatal. Um exemplo que se tem é a Constituição inglesa, que segundo a doutrina, ela foi constituída ao longo dos anos. Cada documento, o mesmo espaço, compõe a Constituição. Não foi reunida uma Assembleia Constituinte e estabelecido daqui, vai sair a Constituição do Estado. Mas é um produto histórico. Temos a Constituição dogmática, que resulta dos trabalhos de um órgão constituinte, sistematizador das ideias e princípios, dominantes em determinado momento. essa espécie dogmática vai estar sempre relacionada com uma Constituição escrita, que é uma outra classificação que nós veremos. Um exemplo, a Constituição americana de 1787 e a Constituição brasileira de 1988. Uma curiosidade é que a Constituição americana, essa Constituição de 1787 é vigente até hoje. ao contrário do Brasil, nós já tivemos diversas constituições. Quanto ao conteúdo, essa classificação vai se relacionar ao conceito de Carl Smith, que é a classificação quanto material e formal. Material consagra apenas normas típicas de uma Constituição, que é direitos fundamentais, estrutura do Estado e organização dos poderes. Então, nessa classificação, só essas três matérias são consideradas constitucionais. e temos a Constituição formal, que é aquela em que tudo que está no texto intitulado Constituição é Constituição. Não há uma separação por conteúdo, mas sim pelo que está naquela lei, independente se fale de assuntos fundamentais. Dizem que um dos motivos da Constituição dos Estados Unidos ainda ser a mesma de 1787 é por isso, porque ela trata apenas dos assuntos essenciais, esses três que compõem essa classificação material, ao contrário de todas as Constituições do Brasil que são classificadas como formais, porque tratam de diversos assuntos no nosso texto maior e por isso acaba tendo que ter alterações ao longo dos anos. Estabilidade. que é a forma, vai falar sobre a forma de alteração dessa Constituição, porque esse texto é feito para, é feito numa era passada e vai reger as relações no futuro, que hoje, em 1988, está bem distante aqui da nossa realidade, então já se passaram, já se passaram 30 anos, em outubro, 31 anos. Então, por isso, é preciso modificar para se adequar à sociedade, aos anseios sociais. E aí, nós teremos aqui os exemplos nessa classificação, que são as Constituições imutáveis, que é aquelas que não podem ser modificadas. Essas Constituições, nós temos apenas como exemplo leis antigas, então nós não temos na qualidade nenhum exemplo da doutrina de uma Constituição imutável. então, no geral, tudo isso permite alteração. Temos as Constituições fixas, que são alteradas apenas pelo mesmo poder constituinte responsável pela sua elaboração. Então, nesse caso, olhando o nosso exemplo do Brasil, que foi convocado uma Assembleia Nacional Constituinte, então, a cada vez que tivesse que ser modificada a Constituição, teria que se convocar uma nova Assembleia e o povo eleger seus representantes para fazer aquela modificação específica. Também é um pouquinho complicado de acontecer. Essa é a Constituição? Essa é a fixa. A mesma não é a rígida. Não, não é a rígida. A rígida, a Constituição é modificável mediante um procedimento mais solene e complexo em comparação com o processo legislativo ordinário. Como a gente comentava da pirâmide, nós falamos que tem leis ordinárias, leis complementares e a nossa Constituição acima. O que acontece nessas Constituições rígidas? Como é a nossa Constituição? O procedimento é um pouco mais dificultoso, é rígido, não segue os mesmos parâmetros de uma lei. Por exemplo, aqui na lei é complementar a lei ordinária, que vai mudar. Vai precisar apenas de maioria dos votos dos membros do Congresso Nacional, sendo aqui na ordinária, na lei ordinária, a maioria relativa, vai ser a maioria dos presentes e a lei complementar a maioria absoluta, que é a maioria dos membros que compõem a Casa. Já a Constituição não. Como veremos no procedimento, exige que para aprovação de uma modificação, 3 quintos dos votos dos membros de cada Casa. Então, é um código super qualificado. E, além disso, tem todo o procedimento a se seguir, que é mais complicadinho. a Constituição semi-rígida é aquela Constituição que tem esse procedimento um pouco mais rigoroso em relação a algumas matérias, e quanto às outras, é o mesmo procedimento das leis comuns, leis complementares e ordinárias. A Constituição flexível possui a mesma origem e formalidade para a alteração das leis. Então, não há tanta diferenciação. Por mais que seja uma Constituição, o procedimento de alteração é igual a de qualquer outra lei. quanto à extensão, nós temos a Constituição concisa e a Constituição prolícia, analítica ou regulamentar. A Constituição concisa, nós vamos ter apenas o que é essencial para a Constituição, voltando àquele conceito da lei política fundamental. que é Direitos Fundamentais, Estrutura do Estado e Organização dos Poderes. Então, o texto conciso. Já na Constituição analítica, não, que é o exemplo da nossa Constituição. Além de trazer as matérias essenciais, tenta tratar ao máximo de outros assuntos, que é o que acontece em todas as Constituições do Brasil. quanto à dogmática, que analisa a ideologia presente na norma constitucional, tem a classificação como Constituição ortodoxa e Constituição eclética. A Constituição ortodoxa, nós vamos ter apenas uma ideia, não em pediologia no texto constitucional. Já na eclética, que é o caso da nossa Constituição de 1988, concilia ideias às vezes aparentemente opostas, justamente com essa natureza de uma eleição de uma Assembleia Constituinte que tem pessoas com pensamentos diversos. Por fim, nossa Constituição, que vai ser a base das nossas aulas de Direito Constitucional, se classifica como escrita, codificada, democrática, rígida ou super rígida, formal, prolixa e eclética. Não sei se eu falei dessa codificada. A codificada é simplesmente ter um texto só, um texto único intitulado Constituição. Ao contrário da não codificada, que são vários textos. O exemplo também é Constituição inglesa. Não é um texto único, são vários textos que se referem, por exemplo, a direitos fundamentais e são considerados como Constituição. Nessa situação, há até uma discussão hoje na nossa doutrina por causa daquela a respeito dos tratados internacionais. Porque até então, antes da mudança de uma alteração que tivemos, que passou a prever que tratados seriam equiparados à emenda, o que era constitucional era o texto. Aquele texto chamado Constituição. Mas a partir da aprovação desses tratados que são equivalentes à emendas, a gente não tem mais um texto único. Conforme os tratados vão sendo aprovados naquele rito, tem-se também que eles são normas constitucionais. Mas essa ainda é uma discussão doutrinária, então, por enquanto, a gente continua considerando a nossa Constituição como codificada. Vamos agora para um assunto longo e mais importante da nossa aula, que é o poder constituíndico. Esse assunto para concursos é de grande incidência. Então, sempre, independente do concurso ser já e jurídico ou não, acostuma-se ter uma questão referente, justamente porque ele vem tratar do procedimento das emendas constitucionais e da elaboração da própria Constituição. O que é o poder constituinte? O poder constituinte, como já o próprio nome diz, é aquele que vai elaborar, criar a Constituição, tanto o texto originário, que nós vamos ver que tem uma diferenciação, uma classificação desses poderes, como as reformas, as alterações no texto. Então, o poder constituinte é a autoridade suprema do ordenamento jurídico, exatamente por ser anterior a qualquer normatização jurídica. O poder é responsável pela elaboração da Constituição. Esta norma jurídica superior, que inicia a ordem jurídica e lhe confere fundamento de validade. A cada vez que nós temos uma nova Constituição, o que acontece? E o Estado se rompe completamente com a ordem jurídica anterior. Não é que aquelas leis até então existentes no Estado e todas elas deixarão de ter validade, mas elas deverão estar de acordo com esse novo documento. Então, é como se o Estado iniciasse a partir da Constituição, do ponto jurídico. Isso não é de uma consideração histórica, mas juridicamente a Constituição seria o ponto inicial desse novo Estado, de um novo ordenamento jurídico. jurídico. quando nós temos um poder constitúrítico que ele irá elaborar a nova Constituição, a gente vende com todo esse ordenamento jurídico, todo o caráter de leis anterior, porque tudo começa no ordenamento a partir dessa nova Constituição. Aí o que acontece? Vocês podem observar que nós temos leis que são anteriores a 1988. E aí você já pergunta, se a Constituição rompe quando era no ordenamento jurídico anterior, como essas leis ainda podem ter validade? O que acontece? Se o conteúdo dessas leis anteriores são compatíveis com a nova Constituição, acontece que nós chamamos de recepção. Então, sendo compatível, essa Constituição recebe essas leis e assim elas permanecem com qualidade. Elas não podem ser contrárias à Constituição, porque se for contrária, ela é considerada não recepcionada. agora, desde que seja de acordo, é recepcionada e assim permanece à vigência. Como comentei, o objetivo fundamental do Poder Constituinte é criar um Estado de inverto e que vigorava em decorrência da manifestação do Poder Constituinte precedente. O Poder Constituinte é aquele que constitui o Estado. Este poder pode fazer tanto a primeira Constituição, a primeira lei maior do Estado, como aconteceu no Brasil com a Constituição de 1824, ou pode fazer uma nova Constituição, como é o caso da nossa Constituição de 1988. O que vocês podem observar? Aqui eu não trouxe uma relação de todas as Constituições do Brasil, mas se a gente for observar as datas, ela coincide com grandes momentos históricos. Então, com a proclamação da República, nós vamos ter logo em seguida, no ano seguinte, uma nova Constituição. Com a Independência do Brasil, nós tivemos a de 1824, e aí depois com a proclamação, nós temos outra Constituição. Aí, como temos 1930, não sei se essa data precisa, mas aproximada, nós temos uma Constituição, na área VAR, aí o Estado Novo, outra Constituição, redemogarização, outra Constituição, e assim por diante. Natureza. Com tudo que vem, não há acordo, né? Algumas concepções, alguns conceitos, uns defendem de uma forma e outros de outra. E o que acontece aqui também com o poder constituinte, que a doutrina vai tentar explicar qual que é a natureza desse poder. E aí, nós vamos ter duas explicações. Nós temos a justnaturalista e a positivista. uma doutrina Obrigado. A primeira corrente trata de um poder de fato ou político. É adotado pelos positivistas e entende que existe apenas o direito oposto. A segunda trata de um poder de direito ou político. Então a diferença é que na anterior a gente fala de poder de fato e na justnaturalista, poder de direito. É adotada pelo justnaturalista que entende que há um direito natural acima do direito positivo. A grande diferença que a gente pode ver aqui nessas duas concepções vai ser nas características do poder. E é justamente quanto à limitação desse poder constituinte. O que nós temos? Na posição justnaturalista vai dizer que acima do poder constituinte... Acima do poder constituinte a gente tem o direito natural. Então, por mais que o poder constituinte vai romper com toda a ordem de crítica anterior, ele tem uma limitação. Ele deve atender ao direito natural. E o que seria esse direito natural? São aqueles direitos inerentes ao ser humano. Então, ao elaborar uma nova constituição, aqueles que irão fazer devem atender a esses direitos inerentes à pessoa humana. À dignidade da pessoa humana. Já o positivismo vai dizer que não. Não há limitação. Tá, aqui eu trouxe uma classificação de acordo com a corrente, para depois trazer o positivismo. Mas essa é a diferença principal. Essa é a questão de ter que se respeitar a um direito natural anterior. Para o justnaturalista, o poder constituinte estaria acima da constituição, já que é responsável por elaborá-la. Ademais, entende que acima do direito positivo, há um direito natural, o qual irá limitar o poder constituinte. Esse direito natural não é nenhuma lei escrita, não. É o direito mesmo das pessoas. O direito, de certa forma, até de bom senso. Você não iria colocar certas regras numa constituição que não são condizentes com as conquistas de uma sociedade. E já conquistaram até então. Já foram conquistadas até então. E essa concepção de justnaturalista, ela entra três características do poder constituinte originário. Ele é incondicionado juridicamente, porque não há nenhuma lei superior, não há nenhuma lei escrita que ele deva respeitar. Permanente, porque o poder constituinte originário não se esgota com seu exercício. Assim, mesmo após a criação da constituição, continuará existindo. Então, nós temos o texto da constituição, que foi feito por aqueles eleitos em 1988. E ele permanece, porque nós continuamos vigentes, esse texto constitucional permanece vigente. E com isso, aquele se criou. Enquanto o poder. Enquanto o poder constituinte originário pertence ao povo, seu verdadeiro titular. Não pode, por isso, ser transmitido a nenhum outro órgão ou particular, ainda que seu exercício seja usurpado. Então, o que consiste? Por mais que não tenha o povo em si elaborado a constituição, até porque pela quantidade de pessoas, seria complicado entrar no consenso de qualquer texto. Mas foi feito por meio de seus representantes. Porque o povo que é o titular desse poder, elegeu seus representantes para que o exercessem. Então, ele não pode, por exemplo, chegar aqui hoje, o Ministério da Justiça e dizer que vai criar uma nova constituição, considerando o nosso Estado, considerando o Estado democrático. Porque não é o poder de um órgão ou de uma instituição. É o poder do povo. E aqui temos alguns exemplos dos limites impostos ao poder constituinte originário, pela visão não positivista. São limites impostos ao poder constituinte, advindos de imperativos do direito natural, de valores étnico e da consciência jurídica positiva. São esses os próprios imperativos do direito natural, valores étnico, políticos e morais, e consciência jurídica de positividade. Então, esses representantes do povo que foram eleitos para elaborar a nova constituição, de acordo com essa visão justinaturalista, eles não poderiam desrespeitar, por exemplo, os valores éticos, políticos e morais daquela sociedade. E também os direitos fundamentais ligados diretamente à dignidade da pessoa humana, que devem ser respeitados pelo constituinte, correndo o risco de a constituição ser considerada ilegítima. Então, se na criação de uma nova constituição, esse poder não respeita os direitos fundamentais de uma sociedade, ele será considerado ilegítimo. Porque como que uma sociedade iria criar uma lei que vai contra os seus próprios direitos? E aí, quando a gente fala sobre direitos fundamentais, tem um princípio que é bastante conhecido. Em algumas provas mesmo específicas da área do direito, ele já é coincidente até em questões discursivas, que é o princípio que é o princípio da proibição do retrocesso, ou efeito cliqueiro. O que é esse princípio? Diz que a partir do momento que uma sociedade conquistou determinados direitos, não poderia retroagir. Não se admite que esses direitos deixam de existir. Porque os direitos fundamentais, em geral, são uma conquista, é uma conquista histórica, ao longo de anos de luta. Então, a partir do momento que aquela sociedade conquistou aquele direito, não poderia vir uma nova ordem jurídica e simplesmente deixar de prevê-los. E aí, nessa discussão sobre essa proibição de retrocesso, por exemplo, nós encontramos a situação da maioridade penal. Por que que entra nessa situação? Não há discussão específica que a maioridade penal seja um direito fundamental. Então, dessa forma, ela não poderia ser atingida no seu núcleo essencial. Mas aí, o que nós encontramos daqueles que são favoráveis a essa maioridade penal e reduz a idade, por exemplo, de 18 para 16 anos? A discussão incide a respeito da idade, que é um direito fundamental, não se discute. Mas aí a discussão é, seria a idade também um direito fundamental ou não? Por que que tem que ter uma idade mínima para que uma pessoa seja incutável penalmente? Sim, tem. Então, esse seria o núcleo do nosso direito fundamental. Só que aí, o que tem a discussão é se a idade estabelecida de 18 anos também seria esse núcleo ou não, que, prevendo uma idade mínima, poderia reduzir. Aí fica na discussão, é de acordo com o que cada um defende, ele vai trazer os seus fundamentos. Mas quanto aos direitos fundamentais, nós visualizamos a aplicação desse princípio como um exemplo. Uma outra discussão que também teve foi a respeito de alguns direitos trabalhistas. Por que os direitos trabalhistas? Por mais que alguns não sejam, dependendo de qual for a posição adotada, não sejam considerados direitos e garantias individuais, determinados direitos, sim, podem ser considerados quando eles implicam diretamente nesses direitos e garantias. E aí surgiu a discussão, até na época da conforma trabalhista. Poderia ter uma alteração para prejudicar o trabalhador, já que são os direitos conquistados? Historicamente? E aqui o nosso conceito é a pregação do poder constituinte originário, e não só o originário, como também aquele que irá fazer a alteração, a mudança na Constituição. Os direitos fundamentais conquistados por uma sociedade, e que são objeto de um consenso profundo, não poderão ser desprezados quanto da elaboração de uma nova Constituição. Se eles forem desprezados, haverá um retrocesso. Esse princípio serve para impedir isso. É um limite metajurídico. Não está no direito, mas é consequente da evolução da sociedade. Como já comentado, nós temos a concepção positivista. Para os positivistas, não existe direito natural. O único direito posto é aquele que surge com a Constituição. Antes, não há direito. E aí nós temos a Constituição, e acima da Constituição, apenas o poder constituinte. Não haveria nada que o limitasse, nem sequer nessa ordem do direito natural. Por isso entendem que não há nenhuma limitação ao poder constituinte, sendo um poder de fato político. Essa é uma concepção que prevalece no Brasil. Características pela concepção positivista. Que o poder constituinte é inicial ou primário, porque antes, ou acima dele, não existe outro poder. Poder, tendo em vista que é um poder constituinte que dá origem à Constituição. Autônomo, porque cabe apenas dele escolher a ideia de direito que irá prevalecer dentro do Estado. E incondicionado, porque ele não se sujeita a nenhuma condição, seja formal ou material. Define como as normas serão elaboradas e colocadas na Constituição. Nós vamos ver aqui que o poder constituinte originário é aquele que criou, elaborou a Constituição. E nós vamos ter aquele poder de reforma, que é o chamado poder constituinte decorrente. Já o poder constituinte decorrente, ele não é dessa forma, ilimitado nem incondicionado. Porque ele tem que atender ao que foi estabelecido pelo poder originário. Como já comentado, o titular poder constituinte é aquele que detém o poder, estando apto elaborar os contornos normativos de um Estado, e definindo o conteúdo e estrutura organizacional da ordem jurídica. No passado, na Idade Média, a titularidade desse poder era dos soberanos, conforme a gente comentou, aquelas constituições, ou entorgadas. Dependendo da época, ainda não eram nem sequer chamadas constituições. Mas, numa análise de hoje, por ser aquele diploma que regia o Estado, seria uma constituição comparada com o nosso Estado. Então, nesse período, o titular seria aquele soberano, por exemplo, um rei. E, ou aconteceu uma mudança, foi nas vésperas da Revolução Francesa, quando Abade Emmanuel C.E.E. publicou o plan preto intitulado, o que é o terceiro Estado, que é onde surgiu a formulação clássica da titularidade do poder constituinte, como pertencente à nação. Então, no período da... até então, se tinha interesse soberano, que era o titular do poder constituinte, de fazer a lei fundamental do seu Estado. Na época da Revolução Francesa, nós vamos sempre ouvir falar nesse livro, quanto a direito constitucional, o que é o terceiro Estado. Porque foi nele que foi utilizado, citado pela primeira vez, esse termo, poder constituinte. E, por esse livro, por esse termo, a partir da Revolução Francesa, quem seria o titular do poder constituinte? A nação, um todo. Só que, com a evolução do conceito, nós chegamos hoje na modernidade, e esse conceito de poder constituinte e nação evoluiu para pouco. Tá, e ressalto-se que o exercício não significa necessariamente a titularidade. O exercício está ligado à elaboração da Constituição. Distingue-se titularidade de exercício de poder. O exercício de poder constituinte, em particular, está reservado a ente diverso do povo. Então, nossos exemplos. Quem que é o titular do poder? O povo. Mas quem que o exerce? Quem que cria as nossas leis? Então, vai ser os nossos representantes. Aquele que nós elegemos. Sobre o poder constituinte e originário, deu para compreender? Ou tem alguma dúvida? Porque agora a gente vai passar para um outro ponto. Como comentado, é considerado o poder constituinte e originário apenas aquele eleito para elaborar a Constituição. Como esse poder, ele não vai, iria vigiar por toda a vigência da Constituição, então esse constituinte criou mecanismos de modificação quando necessário. E nesse mecanismo, nós temos o poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado revisor e o poder constituinte derivado decorrente. Então, são três tipos de poderes que se derivam do originário. Então, aqui é o nosso poder constituinte derivado originário. Ele, dele se desmembra três poderes derivados, que é o poder reformador, poder revisor e poder decorrente. Esses dois aqui, poder reformador e poder revisor, nós estaremos falando de mudanças no texto da Constituição Federal. Já o poder decorrente, eles se referem aos Estados-membros. Então, temos esse poder originário e aí, a partir dele, se derivam outros que vão fazer modificações. Esses dois aqui, propriamente ditos, eles tratam mesmo de mudanças e notificações no texto da Constituição Federal. Agora, quando a gente fala em poder decorrente, na verdade, é aquele poder que irá elaborar a Constituição dos Estados. Porque a partir do momento que nós temos uma nova Constituição, é preciso que os Estados também elaborem sua nova Constituição. E esse poder, ele decorre diretamente do poder constituinte originário. E por que ele não é também considerado originário? Porque ele deve respeitar os parâmetros e limites estabelecidos pelo poder originário. E algumas normas da Constituição Federal, vocês podem observar, se forem comparar a Constituição Federal e a Constituição aqui do nosso Estado, vão observar que tem algumas normas que estão idênticas, que são as normas chamadas de normas de repetição obrigatória. E não só isso, como todas as regras do Estado, também as regras básicas do Estado, estão presentes na Constituição Federal, que é aquela elaborada pelo poder originário. Antes da gente ir para o trem, eu vou falar aqui só uma estrutura de Constituição. Voltando um pouquinho do que a gente falou dos conceitos da Constituição. e aí Obrigado. 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 O preâmbulo, o corpo em si da Constituição, que são todas essas normas que nós iremos estudar ao longo do curso, e o ato das disposições transitórias. O preâmbulo é como se fosse uma introdução, só que por entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, esse preâmbulo não tem força normativa, então ele não é utilizado... Ah, se você quiser ir passando para o pessoal, quem quiser observar, então temos aí no início o preâmbulo, aí nós temos os artigos da Constituição, e no final esse ato das disposições transitórias, que vai trazer algumas regras regulamentares. A maioria do que traz o ato das disposições transitórias é chamado de normas de eficácia exaurida, porque o que ela tinha de previsão já foi executado, como por exemplo, que os estados, a partir da promulgação da Constituição Federal, deveriam elaborar a sua própria Constituição no período de um ano. Então isso já aconteceu há muitos anos. Até hoje ainda tem algumas alterações, mas em regra a maioria já foi exaurida a eficácia. Então o que nós estudamos mesmo, propriamente é isso, o corpo constitucional. Como falei, o preâmbulo é considerado mais uma questão política, a importância dele é política e não jurídica. E agora, nosso estudo vai ficar um pouquinho mais animado, porque nós vamos tratar do poder constituinte derivado do reformador, que é aquele que irá fazer as modificações na Constituição. Quem que exerce hoje esse poder constituinte são os deputados federais eleitos e os senadores, ou seja, que compõem o Congresso Nacional. Esse poder, as regras gerais de alteração, elas estão no artigo 60 da Constituição. Então esse artigo é aquele artigo que a gente deveria ler toda semana, até lembrar as suas disposições especiais, A Constituição poderá ser eliminada mediante a proposta de um terço mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. A Constituição não poderá ser eliminada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Por exemplo, o Rio de Janeiro estava numa situação de intervenção federal, até 31 de dezembro do ano passado. O que isso implicava nas normas constitucionais? Nesse período, a Constituição não poderia ser alterada, porque é um dos estados de situações que se proíbe a alteração da Constituição. Eu lembro até que, anterior à decretação dessa intervenção federal do Rio de Janeiro, se discutia muito sobre a reforma da Previdência. Aí o que aconteceu? Logo que foi decretada a intervenção, já todos, principalmente aqueles de conhecimento na área jurídica, pensaram Não, essa reforma não vai passar esse ano, porque a tendência era de que essa intervenção durasse até dezembro, até o final do mandato do então presidente Michel Temer. Agora hoje, como a intervenção se encerrou 31 de dezembro de 2018, poderíamos ter alteração no texto constitucional. E aí o que acontece? Voltou-se a falar nessa reforma da Previdência. Eu vou ir falando primeiro de algumas limitações. Como eu comentei, esse poder constituinte derivado, ele não é limitado. Então ele não pode mudar a Constituição ou fazer o que quiser, na hora que quiser. Ele deve respeitar as regras impostas pelo poder originário. Aí conforme, por falando dessas limitações, a gente vai destrinchando esse artigo 60. A título doutrinário, nós temos a primeira limitação, que é a limitação temporal, que impede a modificação da Constituição durante determinado período de tempo. Se já, às vezes, há uma confusão, se confunde essa limitação temporal com aquela circunstancial que eu falei, que a Constituição não pode ser alterada durante intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Mas essa, não se trata dessas situações. Essa é temporal, é respeito a tempo mesmo. Por exemplo, em determinado período, a Constituição não pode sofrer qualquer mudança. Na nossa Constituição de 1988, não houve essa previsão. Então, ela sendo promulgada hoje, caso, em caso da data exata, caso os representantes ali do povo, os membros do Congresso, quisessem propor alguma emenda no dia seguinte, perfeitamente possível, porque não tinha essa previsão. O nosso exemplo de Constituição no Brasil, que havia essa limitação, é a Constituição do Império, de 1824, que trazia essa disposição, que nos quatro primeiros anos, ela não poderia ser modificada, no caso, até 1828. Agora, nós devemos falar das limitações circunstanciais, que são essas que eu mencionei. Estão no parágrafo primeiro do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Impede a alteração da Constituição em situações excepcionais, nas quais a livre manifestação do poder reformador possa estar ameaçada. Então, essas três situações, lógico que há a espiritualidade de cada uma, mas elas são consideradas situações excepcionais, que poderiam interferir na decisão do poder constituinte. Por isso, essa proibição de alteração da Constituição durante essas circunstâncias. No momento, vocês têm só que lembrar desses três nomes, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Já acredito que na nossa emenda, ao longo do curso, nós veremos certinho o que é cada um, porque cada um tem os seus requisitos específicos, duração, limitação de direitos que é permitido durante esses estados. Na circunstância, não existe um período de tempo. Existe uma circunstância excepcional nessa situação de anormalidade. A Constituição não poderá ser alterada. E aí, quem tiver interesse de já ler sobre esses institutos, eu trouxe aqui os artigos, que é o estado de defesa. O artigo é o artigo 136, estado de sítio 137, e intervenção federal, artigo 34. O que é intervenção federal? Só, começando só pela intervenção federal. A intervenção que a gente fala na separação dos poderes, é que se vocês observarem ultimamente, o poder judiciário está acontecendo o que nós chamamos de ativismo judicial, que é uma interferência direta nessas funções do executivo ou do legislativo. Não é apenas de forma genérica. E aí, o que é citado? É muito comum nós termos uma previsão na lei e a gente comentar, não, ou mesmo não ter uma questão omísica, principalmente, ou uma questão que a gente já tem uma previsão e aí o judiciário entende de uma forma diversa. Aqui, principalmente por ter decisão vinculante, vai ser, nesses casos, o STF, porque sua decisão vinculante tem força em todo o território nacional. Nós, por exemplo, não teríamos uma lei a respeito de uma situação e o STF passa, de certa forma, a prever uma situação específica. Um exemplo, sem caráter discriminatório. O casamento ou um afetivo, que é citado em um desses exemplos. Por quê? O que nós vamos ter? Se a gente observar as nossas leis, tanto a Constituição, as leis civis, vai prever que tanto o casamento como a união estável é entre homem e mulher, sexo feminino e sexo masculino. Então, sem haver a iniciativa do poder legislativo, que seria aquele competente para modificar as nossas leis, o Supremo entendeu que sim, que é possível, fazendo uma interpretação de um dispositivo constitucional. Aí, o que nós vamos ver nessa questão? De um lado, vamos ver posições sempre contrárias e a favor. Aqueles que são contrários vão alegar isso, que nós temos na atualidade uma intervenção demasiada do judiciário e dos demais poderes, porque, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, em algumas de suas ações, atua como se estivesse legislando ou ainda intervindo diretamente nas funções do Estado. E aqueles que são... Esse aí seria quem é desfavorável a essa atuação do judiciário. E aqueles que são favoráveis vão dizer que não, que o judiciário está apenas garantindo a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios da nossa Constituição, e fazendo apenas, também, uma nova interpretação. Professor, voltando um pouquinho, o senhor poderia dar um... 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 uma explicação mais objetiva do mínimo existencial, que eu não consegui pegar. O mínimo existencial, ele está ligado àquela situação, assim como do núcleo existencial dos direitos fundamentais. E por mais que um direito esteja previsto de uma forma ampla na nossa Constituição, o que o Estado vai fazer? Ele vai garantir o mínimo dentro do seu orçamento. Aquele mínimo que não afete a dignidade da pessoa humana, mas também que possa atender a coletividade, não uma pessoa em específico. Jogando aqui um exemplo, que às vezes nem seria uma questão justa, que é voltando a essa situação do medicamento. Para aquela pessoa que precisa do medicamento, o mínimo existencial para ela, para garantir sua vida, às vezes é aquele medicamento. Só que a partir do momento que nós pensamos numa coletividade, nós teríamos que estabelecer o mesmo padrão de direitos. Porque às vezes, a partir do momento que eu concedo para uma pessoa um determinado valor, eu estarei privando as outras pessoas desse direito. E aí está relacionada aquela situação lá do núcleo essencial. que o Estado vai sempre defender o quê? Que ele tem que executar, possibilitar o exercício desses direitos de acordo com a sua possibilidade. E se não houver possibilidade, não teria como atender. E nós vamos sempre bater em cima desse mínimo existencial. Ele não tem um conceito fechado. Nós temos que analisar, principalmente, diante de um caso concreto. E sempre buscando o conceito da dignidade da pessoa humana. uma situação que foi discussão do Supremo Tribunal Federal é a respeito do Conselho Nacional de Justiça. Que nós veremos ao escutar a estrutura do judiciário. E esse conselho, ele tem a função, na verdade, administrativa. Aí que o Supremo Tribunal entendeu que não afetaria a separação dos poderes quanto ao judiciário, justamente porque a função é administrativa, de fiscalização, e não jurisdicional. Agora, acho que aqui no Estado, vocês devem ter acompanhado essa situação de orçamento, de crise, em que o poder executivo queria reduzir o uso do décimo do poder judiciário e poder legislativo. e assim como também limitar as despesas, que o poder executivo dessa forma estaria intervindo no outro poder, retirando a sua autonomia. E assim, pedindo a separação dos poderes. Outra cláusula pétrea, que eu diria que talvez seja a mais famosa, é a respeito dos direitos e garantias individuais. Note que a Constituição Federal não se refere a direitos e garantias fundamentais, mas somente aos direitos e garantias individuais, espécies de direito fundamental. É o que eu comentei quando estava falando sobre os direitos sociais, se algumas alterações nos direitos trabalhistas, que afetariam diretamente direitos sociais, se enquadrariam. O que acontece? O nosso texto literal, em que ele diz direitos e garantias individuais, vão estar previstos principalmente no artigo 5 da Constituição, o famoso artigo 5. Elas podem também estar previstas tanto em outras partes da Constituição, como em outros diplomas normativos. Mas, numa questão topográfica, seria o artigo 5. Mas o que vem dos estudiosos dos direitos nos dizer sobre essa interpretação dessa cláusula pétrea? O que abrange esse termo direitos e garantias individuais? Ingo Salat e Paulo Bonaville consideram que não só os direitos individuais, mas também os direitos sociais, seriam cláusulas pétreas. O argumento os direitos sociais, também devem ser considerados, porque são pressupostos para que as pessoas exercerem os seus direitos individuais. Como exemplo, uma pessoa que não tem direitos sociais básicos, direito à informação, à saúde, à alimentação, irá exercer, terá a capacidade de exercer os direitos individuais como voto. Então, alguns direitos, essa corrente que inclui também os direitos sociais nessa cláusula pétrea, depende disso, porque esses direitos sociais são direitos à saúde, direito à educação, direito à alimentação. Eu terei meu direito, por exemplo, à vida respeitada? Não estaria interligado? Se eu não tenho direito à saúde mínima que preciso voltar tendo esse direito à vida respeitada? Então, são algumas indagações. Uma segunda corrente que é representada pelo professor Marcelo Modellino e é majoritária, diz que se o direito social for ligado à dignidade da pessoa humana como mínimo existencial, por exemplo, deve ser considerado cláusula pétrea. Então, para ele, alguns devem ser considerados e outros que não são importantes não devem ser. Então, nessa concepção, que eu acho que seria uma das concepções mais sensatas, nem todos os direitos sociais estariam incluídos, mas aqueles que estão ligados diretamente à dignidade da pessoa humana, sim. Como, por exemplo, a gente já citou, o direito à saúde. Se não tem, se o cidadão não tem o atendimento necessário a respeito de saúde, como estará sendo, como ele vai ter a sua vida? Porque, às vezes, ele pode estar vivo, mas é uma vivência, só o corpo vivo, mas em si não há vida, não há uma vivência. Para outros, como Carlos Veloso, por exemplo, todos os direitos fundamentais são considerados com a uso das pedras. E agora a decisão do Supremo Tribunal Federal. Os direitos e garantias individuais, apesar de serem sistematicamente eleitados no artigo 5º, não se restringem a eles, encontram-se espalhados por toda a Constituição. Ou seja, não são todos os direitos fundamentais que são protegidos pelas cláusulas pétreas, apenas os individuais. Entretanto, estes não estão alocados somente no artigo 5º. O que é essa decisão? Sempre que a gente vai falar de direito condicional, nós vamos falar sempre do STF, do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele que é considerado o guardião da Constituição. Toda essa questão que nós falamos de uma lei respeitar a Constituição, quem que principalmente irá fazer esse controle é o STF. E o que o STF considerou? Não adotou aquela posição um pouco mais abrangente que incluía alguns direitos sociais, mas que os direitos individuais não se restringem ao artigo 5º, que é o título que tem dos direitos e garantias individuais. É um pouco mais abrangente. Nesse caso, eles não estão apenas na Constituição, como a gente falou, dos tratados. Os tratados que tratam sobre direitos fundamentais e mais específicos sobre os direitos individuais, aqueles direitos também têm a sua proteção. E um outro exemplo é um direito que está disciplinado no ramo considerado direito privado, que são os falados direitos da personalidade, lá no direito civil. Independente dos direitos da personalidade, eles são considerados direitos individuais. Um dos direitos da personalidade, por exemplo, é o direito ao nome. Então, esse é um direito que está previsto na legislação privada, não na Constituição, e tem essa proteção como causa da pedra por ser um direito individual. aí nós temos aqui outros exemplos de direitos que não estão no artigo 5º, mas são considerados direitos, direitos e garantias individuais. Direito ao voto, direito fundamental e considerado um direito político. Todos os direitos políticos são causas pedras? não somente o voto. Visto que se fosse em todos, não haveria previsão na própria Constituição para o voto. Este é garantia individual. Só que nós vemos que na própria causa aberta, a gente já tem o voto como essa garantia. não se pode modificar. O princípio, também é entendido como um direito fundamental, individual, o princípio da anterioridade eleitoral, que além que modifica o processo eleitoral em um prazo de um ano até as eleições, devem esperar as próximas eleições para ter vigência. Isto está previsto no artigo 16 da Constituição, o que aconteceu eu não sei, não recordo agora o ano exato, mas o que aconteceu a respeito dos partidos, das coligações? Porque entendia-se, começou a se ter uma discussão se as coligações tinham que respeitar o âmbito nacional, então se os presidentes fizeram uma coligação, se todos os governadores do Estado teriam que atender. Aí, o que aconteceu? O Congresso, pensando nessa, situação da forma que ficaria melhor política, fez uma alteração na Constituição. E, o Supremo entendeu que não seria aplicado naquelas eleições. Por quê? Porque não teria dado esse período de um ano. Então, para uma modificação eleitoral ser aplicada a uma eleição, ela tem que ter decorrido o prazo de um ano. não adianta nas vésperas da eleição se fazer uma modificação na lei eleitoral. Ela não poderá ser aplicada. Outro é o princípio da anterioridade tributária, que é cláusula pérdia, mesmo estando no artigo 150, pois é uma garantia individual do cidadão contribuinte. O que é esse princípio da anterioridade tributária, resumidamente? É que, quando há uma criação de um novo tributo ou uma majoração, ele não pode atingir fatos passados, que aqui é chamado de fato gerador passado. Ele tem que valer daquele momento para frente, não pode retroagir. E, por implicar diretamente em questões até mesmo financeiras, que, dependendo do tributo, poderia privar o cidadão dos seus direitos básicos, ele só pode ser aplicado nesse momento adiante. E é considerado um direito individual, uma garantia de direito individual. Se enquadra nessa cláusula pérdia. Então, se o legislador quiser abolir o artigo 150, inciso 3 a linha B, não poderia, porque é uma garantia do cidadão. E aí, essas quatro, que estão no artigo 60, elas estão, são cláusulas as pedras chamadas expressas. Como eu comentei, é importante a memorização, porque sempre há algum tipo de trocadilho. Por exemplo, no lugar de forma federativa de Estado, às vezes, colocam que é pra uso da pedra, república, o presidencialismo, tá? E esses outros são discussões na seária implícita e não expressam. o que a Constituição não disse, mas, às vezes, queria dizer, a doutrina elenca algumas cláusulas pedras consideradas implícitas, o que é, não está expresso na Constituição, mas, pela análise do sistema como um todo, se entende que o poder de reforma não poderia abolir. Quais são? A chamada dupla revisão, dupla reforma ou reforma em dois tempos. De início, a gente pode até pensar que é diferente a revisão que trata o ato das exposições transitórias. Essa foi até uma questão de prova oral, da prova de delegado do DF, do último concurso, que houve essa pergunta sobre o que se entendia sobre essa dupla reforma. O que é a dupla reforma? Por exemplo, se quer estabelecer no Brasil a pena de morte. Vamos considerar aqui que, em razão do direito à vida, não poderia ser estabelecido. Mas, o poder constituinte reformador querendo estabelecer, o que ele faria? Primeiro, faria uma emenda à Constituição excluindo as causas técnicas ou específico inciso dos direitos e garantias individuais e, posteriormente, poderia prever a pena de morte. Então, para poder fazer uma modificação que até então é proibida, ele modifica a lei proibidora. Então, isso se entende que não pode. É proibido implicitamente para o sistema como um todo. Outra pedação é da alteração do titular do poder constituinte originário. Embora não esteja expresso, o poder constituinte reformador não poderia dizer que, a partir daquele momento, não será mais um povo titular, mas uma determinada instituição. assim como a vedação da alteração do titular do poder constituinte reformador. E é do que beneficita outras situações, até mesmo como a república ou o presidencialismo, aí depende do que se for adotado, mas o inânime são essas que eu trouxe no material. Agora, nós vamos para o trecho que seria o mais prático da aula, que é o procedimento de alteração da constituição. É um procedimento todo disciplinado pela própria constituição, no artigo 60. procedimento de alteração. Nós vamos começar aqui. Isso aqui, provavelmente, eu vou mencionar novamente, quando a gente falar a respeito dos outros atos normativos. nós estamos a aula inteira falando sobre constituição, modificação, mas, afinal, quem que pode propor a modificação? Os que podem é um rol restrito, então, apenas esses que poderão prever, que poderão propor modificações da constituição. Isso é um ponto importante. Quais são? Um terço dos membros ou da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Não é um terço das duas casas em conjunto, não. A Câmara dos Deputados pode isoladamente propor a emenda à Constituição desde que tenha um terço dos membros assinando aquela proposta de acordo com aquela proposta de operação ou um terço dos membros do Senado. Então, o número é variável de acordo com os membros de cada casa. Por exemplo, o Senado são 81 senadores. Então, é um terço dos 81. Outro legitimado é o Presidente da República. O Presidente da República tem legitimidade tanto para propor emenda à Constituição como também iniciativa de leis. Por exemplo, agora, nós ouvimos sempre se falar continuando na reforma da Previdência. O Presidente, as normas gerais previdenciárias estão previstas na Constituição. Então, para alterar essas normas, tem que ser um terço legitimado para oferecer a proposta de emenda. E o Presidente é um deles. Mas, um destaque muito importante, o papel do Presidente, quando a gente fala em emenda à Constituição, é apenas quanto à iniciativa. Passou o momento da iniciativa, o Presidente não tem mais nenhuma ação na aprovação. porque, se a gente ver as leis, o que acontecerá no final? Terá a sanção ou o veto do Presidente. Já nas emendas, isso não existe. Ou o Presidente é quem ofereceu a proposta de emenda, quem propôs a emenda, ou ele não participou do procedimento. E outro legitimado, que são as assembleias legislativas. Mas, não é simplesmente uma assembleia legislativa, por exemplo, a assembleia legislativa de Mato Grosso, que queira uma modificação da Constituição, não poderá ela sozinha apresentar essa proposta. É preciso o quê? Que a proposta seja de mais de 50% dos estados, por maioria relativa. Então, se temos 27 considerados se o Distrito Federal, pelo menos 14 federados devem participar e com mais de, e por maioria relativa, e mais de 50% dos presentes que decidem no momento da decisão por aderir a uma proposta de emenda, votem a favor. Então, os requisitos para a emenda da Constituição, para a iniciativa, não são muito simples, porque o único pode propor isoladamente uma emenda é o Presidente da República, porque um membro isolado da Câmara dos Deputados ou do Congresso ou do Senado não poderá fazer isso, e nem as Assembleias Legislativas, que ainda é um pouco pior, que vai precisar da decisão de mais de 50% dos estados, e isso ainda os deputados decidiram por maioria relativa. Muito se fala a respeito da iniciativa popular, que é preenchidos requisitos, o povo oferece essa proposta de alteração, uma proposta de lei. O que acontece? Nas leis, sim, tem a iniciativa popular, só que para a emenda da Constituição, não. Embora muitos constitucionalistas defendam que deveria ter, já que é um poder, já que o povo é titular do poder, só que não tem essa previsão. Então, o nosso rol de legitimados para propor uma emenda é taxativo. São só esses três que estão no inciso. Os três incisos. Aí, aqui, eu trouxe o exemplo do artigo 61, que é aplicado só quando se referem a leis complementares e leis ordinárias, que o cidadão poderá oferecer, participar da iniciativa, ou dos legitimados. Passando essa situação, e depois de oferecida, depois de temos a proposta de renda, a gente passa para discussão e votação. Como que deve ocorrer essa discussão e votação? São os requisitos mais rígidos. Desde o início da aula, eu comentei que são para a modificação da Constituição, os requisitos são mais rígidos do que para as leis ordinárias e complementares. E quais são esses requisitos? Primeiro, exige-se dois turnos de votação e o quórum de aprovação é de três quintos dos membros. de cada casa. Então, temos uma proposta aqui de emenda à Constituição. Então, ela deve ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, por exemplo, essa emenda foi aprovada na Câmara dos Deputados por três quintos, no mínimo, três quintos dos votos. O que que acontece? Ela é encaminhada ao Senado. Aqui no Senado, ela também deve ser aprovada por três quintos dos votos. E, posterior, sendo aprovada no Senado, ela retorna à Câmara dos Deputados para uma nova votação. E, nessa votação, o mesmo requisito. Três quintos. Posterior, foi aprovada na Câmara dos Deputados de novo, retorna ao Senado. E aí, após essa segunda votação no Senado, que é considerada aprovada. Enquanto que, nas outras leis, como a gente já comentou, o que que iria acontecer? A Câmara vota, por exemplo, iniciando pela Câmara, uma vez só, sendo aprovada, vem para aprovação do Senado. Só retornaria no caso de modificação de alguma emenda parlamentar. Mas, no contrário, se permanecesse o mesmo texto, não. Já a emenda constitucional, independente de qualquer modificação, mesmo que não haja nenhuma alteração desse texto originário. Vem a aprovação em uma casa, vem a outra e depois retorna para a segunda aprovação e, posterior, na outra casa também. Se for uma proposta proveniente da Câmara dos Deputados, se for de um terço dos deputados, a votação se inicia na Câmara. se for de um terço dos senadores, será no Senado. Enquanto ao Presidente, as iniciativas do Presidente e das Assembleias Legislativas, também são na Câmara dos Deputados que se inicia a discussão e votação. Esses requisitos são importantes de ser lembrados porque, no que eu comentei no início da aula sobre os tratados a respeito de direitos fundamentais que seriam equivalentes às emendas, o que acontece? Após todo o procedimento próprio que é disciplinado pelo direito internacional, que depende inicial da tratativa do Poder Executivo do Presidente, tem que ter aprovação esse mesmo tipo de aprovação do Congresso Nacional. Só assim esse tratado internacional vai ser equivalente à emenda. de 5 dias úteis, que é a proposta Houve a PEC, que é a proposta de emenda condicional do precatório, que o prazo não foi observado. Aí, o que aconteceu? Como sempre ocorrem essas questões legislativas, recorreram ao Supremo Tribunal Federal perguntando, e aí? Não foi respeitado. O regimento interno do Senado tem uma previsão de que seria 5 dias entre uma votação e outras e isso não foi respeitado, então seria incondicional. E qual que foi a resposta do Supremo? Não, porque esse não é um requisito estabelecido na Constituição. A Constituição só exige que sejam dois turnos e o quoro de três quinto não estabelece um intertício para que ocorra essas votações. mas se observarmos para as leis orgânicas dos municípios, como eu comentei, os municípios não têm Constituição e sim lei orgânica. Para aprovação de uma lei orgânica ou mesmo alteração no município, até porque o município é unicameral, só tem um poder que já estiver representado apenas pela Câmara. O que acontece? Tem uma primeira votação e um intertício mínimo de dez dias. Então, por isso que até surgia esse questionamento, mas se para uma lei orgânica tem um intertício mínimo, por que não tem para as votações referentes à emenda à Constituição? Mas, realmente, a Constituição não traz esse prazo, é só uma questão administrativa do regimento do Senado. Aí, como dito, ressaltou-se que dois turnos não se confundem com o intertício mínimo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal determinar trata-se de uma questão política. Os cinco dias úteis estão previstos no regimento interno do Senado. depois que nós tivemos aqui a iniciativa, a operação, a discussão e votação sendo aprovada, o próximo passo será a promulgação. A promulgação ocorre pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. O que seria a promulgação no procedimento, no processo legislativo, no procedimento legislativo? é como se fosse o atestado de validade de uma lei ou da emenda. Então, da norma jurídica. E quem que faz isso? É a Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E após a promulgação ocorre a publicação. Aqui, nós temos mais uma diferença quanto às leis, que são as leis complementares e ordinárias. se fosse um caso de lei, ocorreria essa promulgação pelo Presidente da República após o procedimento de extensão ou veto. E a extensão seria uma aprovação, uma espécie de aprovação que o Presidente está de acordo com aquela lei e o veto é o entendimento que aquele projeto não estaria adequado à sociedade, tanto por uma questão jurídica ou política. Mas, na emenda, não temos dessa intervenção do Presidente da República. Outra questão importante é a previsão do artigo 60, parágrafo 5. se uma matéria for rejeitada em uma sessão legislativa, não poderá retornar na mesma sessão para ser votada. Não se trata de uma limitação material, mas, uma versão por matéria. Nós temos uma proposta. Aí, voltamos ao nosso Presidente de hoje, essa reforma da Previdência. se por acaso a reforma da Previdência for rejeitada, ela não poderá ser votada nesse ano, porque cada ano equivale a uma legislatura. Então, seria a mesma legislatura, mas nada impediria que retornasse essa proposta no ano que vem. E aqui, trazemos um conselho do período da legislatura. O artigo 57, o Congresso Nacional reunir-se anualmente na Capital Federal de 2 de fevereiro a 17 de julho, desde 1º de agosto a 22 de dezembro. O que é? Então, esse período todo, esses dois períodos, eles equivalem a uma legislatura. não sendo proposta agora, nesse primeiro período até julho e sendo rejeitada, quando chegar em agosto ela não pode ser novamente apresentada. Tem que se esperar a próxima legislatura. É uma diferença que nós vamos ver também que acontece com as leis comuns. As leis comuns é um outro procedimento. Havendo uma situação específica, elas podem ser, mesmo sendo rejeitadas, podem voltar para a votação. nós estamos faltando só mais um pedacinho para encerrar a aula. Vocês querem aguardar esse período ou deixa para a próxima aula? Não, é bem pouco, acho que não varia 10 minutos. Porque a gente já comentou sobre isso antes. O que é? Outro leitado quando eu comentei que a gente fala de poder derivado, a gente teria o poder reformador, o revisor, que é decorrente. a partir desse momento isso tudo que nós falamos foi só sobre o poder reformador, que é o principal, que é o poder de reforma, de modificação da Constituição Federal. Nós temos uma outra modalidade de poder, que é o poder constituinte derivado e revisor. Esse poder já foi exercido. Nossa Constituição tinha uma previsão de que ele poderia ocorrer. E ele já foi exercido. Então, na prática ele não pode mais acontecer. Vamos ver aqui as disposições. Conforme previsto no ADCT, artigo 3º é uma via extraordinária de alteração da Constituição utilizada para alterações gerais. Conforme a previsão, artigo 3º a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da aprovação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicumeral. O que aconteceu? Isso tinha um período mínimo para essa revisão. O que era essa revisão? Essa revisão era a possibilidade de alterar a Constituição com regras menos rigorosas, sem respeitar todo esse procedimento do que nós expomos que nós expomos aqui. Quando que foi exercido? Teriam que aguardar um prazo mínimo, seria de 5 anos conforme a previsão do ADCT e as modificações poderiam ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Congresso e em sessão unicameral. Enquanto nesse procedimento de reforma por emenda nós temos que respeitar a votação nas casas separadamente nesse caso da revisão que ocorreu em 1994 foi unicameral. Então uniu-se o Senado e a Câmara dos Deputados e todos votaram. Não separadamente, não se contabilizou o voto de deputados e senadores separadamente. Não, se contabilizou como um todo e bastou a maioria absoluta que é a soma dos membros de cada uma das casas a maioria desses membros. Então foi um processo de alteração um pouco mais simplificado se comparado às exigências para a emenda. O terceiro decorrente do terceiro poder derivado é o poder decorrente que nós também já comentamos durante a aula que é o responsável pela elaboração da Constituição dos Estados Unidos que compõe uma federação. No artigo 25 da Constituição e no artigo 11 da DCT consta que cada Estado se organiza e cria sua própria Constituição através desse poder constituinte decorrente. E aqui nós temos a previsão dos artigos. Artigo 25 os Estados organizam-se e regem pelas Constituições e leis que adotarem observados os princípios desta Constituição. E aí a previsão específica para que os Estados elaborassem a sua própria Constituição é no artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias. Cada Assembleia legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo máximo de um ano no prazo de um ano contado da promulgação da Constituição obedecidos os princípios desta. Parágrafo único promulgado a Constituição do Estado caberá à Câmara Municipal no prazo de seis meses votar a lei orgânica respectiva em dois cursos de discussão e votação respeitado o disposto na Constituição Federal e Estadual. que se comentamos a partir do momento que foi promulgada a Constituição Federal se estabeleceu que os Estados também deveriam elaborar as suas próprias Constituições e quem fez isso? O poder constituinte derivado decorrente porque o poder constituinte originário já estabeleceu como que seria essa elaboração. Lembra que eu comentei ao falar da estrutura da Constituição que tinha usado as disposições constitucionais transitórias e que na maioria dessas normas a eficácia já estava desabrida esse é um exemplo. Agora quanto à lei orgânica que a lei do município é considerado que não é uma manifestação do poder constituinte decorrente. rapidinho a natureza do poder constituinte decorrente derivado decorrente é um poder jurídico ou de direito porque retira o seu fundamento na própria lei que é a Constituição na lei maior Constituição Federal quanto às suas características é secundário porque é criado pela Constituição e pelo poder constituinte originário é limitado porque deverá disciplinar o que é determinado pela Constituição e também condicionado porque deverá observar as limitações materiais e formais. E aí quanto à questão do poder constituinte decorrente nos municípios nós já comentamos agora quanto ao Distrito Federal a posição majoritária quanto ao Distrito Federal há sim o poder constituinte decorrente mas em relação às matérias típicas de Estado e não ao município embora seja organizada e orgânica se for uma matéria típica de Estado é considerada uma manifestação do poder decorrente.